A alimentação, suplementos dietéticos, cosmética, rações animais e fertilizantes são algumas das utilizações para as micro-algas. 60 toneladas são anualmente produzidas em pataias, alcobaça, por uma empresa que prevê atingir este ano os 2 milhões de euros em vendas. A All Micro Algae, criada em 2007 pelo grupo Cecil, começou por ser um projeto para sequestrar dióxido de carbono da indústria cimenteira. Mas a investigação desenvolvida acabou por levar a produção de micro-algas à escala global em 2013. Rapidamente a gente percebeu que esta ideia da mitigação do CO2 não iríamos conseguir levá-la além do proof of the concept ou prova do conceito. Porquê? Porque depois para irmos para a indústria como a cosmocêutica, a nutracêutica e a indústria alimentar, os pré-requisitos da segurança, de alguma forma, ou dos requisitos de certificação são muito exigentes e nós tivemos que recorrer a um CO2 que é food grade, que é certificado e portanto tivemos que mudar um bocadinho o mindset para conseguirmos depois estabelecê-nos no mercado. Atualmente a produzir cerca de 60 espécies, entre elas a clorela e a spirulina, a empresa exporta cerca de 90 a 95% das 60 toneladas anuais. No próximo ano pretendem atingir as 120 toneladas num volume de negócios que tem vindo a crescer, muito também devido à sua aposta na inovação. As algas de diferentes cores, a fermentação, os novos produtos, portanto sempre houve aqui do nosso lado uma visão de que pelo menos uma vez por ano nós tínhamos que ter uma novidade, porque é assim que depois a indústria alimentar vem ter connosco, quer saber, quer novas ideias, acabam por nos acompanhar neste processo. Mas também percebemos que para chegarmos a valores muito interessantes de venda, temos que ir para o mercado de alimentação animal e temos que ir também para o mercado de fertilizantes biológicos. Exemplo disso é o projeto que a All Microalga está a desenvolver com uma empresa de rações para entrar na escala de valor, por exemplo, do porco, tentando com dados reais, como animais em vivo, demonstrar que as algas têm um efeito benéfico na sua alimentação. A empresa, que estará representada na Cimeira dos Oceanos através da Associação Proalga, vingue igualmente um compromisso inequívoco com o mar, sublinhando a importância das microalgas na alimentação dos peixes e na qualidade dos oceanos, entre os muitos benefícios desta matéria-prima que querem dar a conhecer internacionalmente.